Pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de Bruna Oliveira, a partir de ontem né gente, ela resolveu simplesmente voltar É gente, ela sumiu, apareceu, depois sumiu de novo, é gente, ficou um tempo aí sumida Mas né, no último vídeo da Bruna, ela disse que estava muito doente, colocou aí nos motivos Mas o principal motivo mesmo gente, foi ela ter visto né, que tinha pego aí uma gripe muito forte Que inclusive estava aí com também problemas renais gente, que é um problema mais grave, é claro Não vamos brincar com a saúde, por isso né, ela disse que tinha dado aquela sumida básica Mas gente, ontem ela resolveu responder algumas perguntas, inclusive pergunta né, se ela pensava voltar pro Brasil Ela disse que não, que só pensa voltar mesmo pra passear, é, perguntou também né gente Algumas pessoas perguntaram se o filho dela ainda estava trabalhando, ela disse que sim Perguntaram também gente, é, se eles já estão adaptados a Portugal, ela disse que gosta muito de lá né, que inclusive Ela não achou que fosse se adaptar assim tão rápido E a pergunta que não queria calar, o porquê mesmo de verdade que ela sumiu aí né, é, das redes sociais Ela disse gente, que aconteceram muitas e muitas coisas, é gente, muitas coisas E que inclusive ela vai vir em um vídeo específico pra contar tudo o que aconteceu Mas geralmente ali né, o psicológico dela que não estava muito legal gente É devido a tantos acontecimentos um atrás do outro Creio eu que não eram bons né gente, porque se fosse, eu acho que a pessoa ligaria a câmera, gravaria um pouquinho Porque quando você está feliz, creio eu, você gosta de mostrar pro mundo que né, algo legal está acontecendo na sua vida Bom, realmente a gente não sabe né gente, pode ter sido uma pequena crise no casamento Ou crise financeira mesmo, afinal de contas, eles estão lá né gente, há um ano e pouco Pagando aluguel, porque eles não tem casa própria A Bruna gente, sempre tirou uma rendinha boa do canal, mas tinha parado Ou seja, a casa ali estava sendo sustentada pelo Marquinhos e pelo filho dela né gente Que óbvio, é um jovem, gosta de comprar as coisas dele Então praticamente, será que a família poderia contar com o dinheiro do filho? Realmente, eu não sei Mas o que pode realmente ter acontecido né gente, pra Bruna ter dado essa sumida Depois de dizer que ficou doente, que foi por isso que sumiu E agora meio que ela entrou em contradição Diz que aconteceram outras coisas né, coisas essas que abalaram até o psicológico dela É babado gente, mas eu quero saber claro, a opinião de vocês O que vocês acham desse babado Deixa aqui embaixo e até o próximo vídeo